PUM, 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 PUM. Olá, eu sou o Thiago com mais um vídeo. E hoje temos aqui o tão esperado Xiaomi Mi 9. E eu estou a recuperar da minha operação se me viste no Instagram, aquela bochecha. Menos um dente, viram vídeos muito mais inchados, mas este é super urgente, tenho que já sair da caixa. Se viste o vídeo de primeiras impressões do Mi 9, então já sabes o porquê deste entusiasmo todo. é um smartphone espetacular estou super ansioso para tirar da caixa começar a testar, por isso desde já se ainda não estás subscrito ao canal subscreve ali em baixo, é grátis fácil e dá milhões de vídeos porque tudo aquilo que tu pedires, tipo um vídeo dedicado sobre a câmera, um comparativo com o OnePlus 6T McLaren, um comparativo com o AOP30 ou com o Samsung S10 estão todos a chegar ao canal, por isso deixa nos comentários a dizer-me qual é que tu queres ver, quais vídeos, quais temas o que queres que eu diga em detalhe na análise então tu decides, passa-me os comentários deixa também um like e subscreve e agora sem mais demoras, vamos lá passar ao unboxing uuuh, minha mente já esmada já não acaba assim por um telefone, desde a semana passada o que é isto? papéis e agora, ooooooo olha lá, olha lá, ai olha lá a caixa brilhante lindo olha lá, ai chegando e feito ai olha, curta só muito giro 6GB de RAM 128 ROM eu vou arrebentar os pontos todos aqui ai 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 fora Zezinho ai é lindo esta é a versão azul ainda não a vi ao vivo óbvio, eu não vi nenhum ao vivo não é? mas estou super entusiasmado num smartphone tão topo de gama mas tu queres é ver abrir, não é? uuuh puff espero que estejas tudo a gravar porque isto está a ser uma emoção design by Xiaomi ainda nem vi ok, ainda bem que tem assim os autoclones feios deixa-me lá ver o que é que isto tem isto é unboxing olha lá os brilhantes estás a ver aqui na câmera olha para isto isto é um abuso ai, estante de cuidado peça maior que o normal olha, não sei porquê aqui temos já um adaptador de USB-C para áudio portanto, já estamos a ver que não vai dar para ter os teus oscetadores antigos ligados aqui sem o donglezinho é para irmos bluetooth all the way nice ah, isto é que não é dando nice e aqui temos uma bela de uma capa e como estás aqui a ver é muito comprido porque temos imensas câmaras mas já lá vamos e aqui há de estar o emissor de infravermelhos mas já lá vamos e aqui está um botãozinho para a Bixby estou a brincar a Bixby é da Samsung isto é para o Xiaomi se alguém lá em casa tiver o assistente da Xiaomi foi agora ativado mas em princípio vai dar para mudar para o Google Assistant portanto, com um clique no botão ganho? com um cliquezinho no botão ativas o OK isso foi cortado por isso não ativei o Google de ninguém e começas logo a usar Lice aqui em baixo temos um ia te falar do som e tu estás a dizer oh Tiago, nós queremos mesmo é ver o telefone está bem vem para este lado capa, tchau e uuuuh olha lá para ele lindo sabes quem gostava muito deste telefone? era o lindo porquê? porque este telefone é lindo estás a ver? olha, é tão bonito olha lá tão simples olha lá olha o reflexo esse tão bem muita Lice e é muita G até por dentro a caixa é brilhante isto é incrível ah, e já ali estás a ver a ranhura para os cartões ele é um Dual SIM por isso podes ter dois cartões de rede a funcionar em simultâneo o armazenamento creio que a base é um 128 portanto, não é sim um grande problema o facto de ele não suportar cartões de memória mas já vamos aí não, eu vou mesmo aguentar os pontos mas este telefone vale a pena vamos só tirar aqui mais um autocolantezinho calma lá menos um ah, e já agora só mais outro minheques menos outro minheques e agora sim está a mesmo giro mas temos mais um para tirar à frente 48 megapixels mais uma câmera 3D Snapdragon 855 vai ser o primeiro aqui no canal com o Snapdragon 855 brutal achava mesmo que ia ter primeiro o Samsung S10 se me viste na live da Vorton era suposto já o ter mas afinal a Xiaomi conseguiu antecipar-se por isso Xiaomi és tua boss e sabes o que é que é este 20 aqui? wireless charging sim com não é com é super rápido fácil 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 tão rápido que até se engasga wireless charging de 20W é mesmo muito muito rápido até à data tínhamos por exemplo o Huawei Mate 20 Pro que dizia que era rápido e era com 15W neste momento este é de 20 aumentou a fasquia eu não sei se mais algum smartphone neste momento já tem de 20W mas a Xiaomi demorou a implementar o wireless charging nos topo de gama só o Mi Mix é que tinha mas agora que tem é mesmo muito rápido e o próprio carregador que eles lançaram lançaram vários lançaram uma powerbank com um carregador lançaram outra para o carro também com wireless charging fast e um carregador normal sem fios também é muito rápido mas tu não queres saber nada disso tu queres saber é do leitor de impressões digitais neste ecrã AMOLED de 6.4 polegadas brutal então vamos cá tirar o autoculante onde é que eu vou colar isto é aqui é mesmo aqui na face olha lá e agora ligar como estás a ver ali a notch tem aqui o altifalante também é grande mas não sai som à frente infelizmente aí é tão bonito ve lá já sabes vamos correr aqui a 9.010 com aquela cena dos gestos por isso vai ser tudo só ecrã enquanto fazemos nheques 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 já te mostrei isso num vídeo da 10.010 Android 9 oh já está ligado brutal Google Play Store já instalada porque embora seja a versão chinesa em princípio só traz aqui inglês e chinês a versão internacional ainda está para sair mas a Honor Buy já instala os serviços da Google de origem por isso se compras no link na descrição vais ter para já tens um código de desconto depois se estiveres em Portugal escolhe o método de envio para não parar na alfândega e chega em 24 horas a Portugal é verdade é muito muito rápido foi assim que eu consegui tão rápido também aqui em cima cá está o emissor de infravermelhos Lice ah mas estávamos a falar do envio não era? dizer então que tens todas as cores versões de RAM ROM e etc tudo disponível no link para veres os preços e as características completas está tudo lá em baixo é só passares por lá depois um do menor engraçado é que o smartphone é muito curvo ou seja não é só nos lados que ele é curvo ok foca jovem pronto mas em toda a parte de trás praticamente o que faz com que para segurar seja mesmo muito agradável e ele ainda não está aqui com os gestos porque ainda tem aqui os botões mas vamos lá aqui às opções aluguros quer dizer o primeiro tem que ligar o Wi-Fi enfim isto é tanta coisa que eu até me baralho só para teres noção do sucesso deste smartphone em 53 segundos esgotou completamente ainda não tenho a confirmação de quantos milhares de unidades é que foram mas está a ser uma cena brutal ah e já agora a câmera está saliente não é verdade como estás aqui a reparar e até vamos pôr a capa só para ver se é tão saliente que saia de fora da câmera quer dizer que a câmera saia fora da capa e sai sim claro que estás a ver mas este vidro é de safira o que significa que é muito mais resistente a riscos e a quedas do que o vidro da frente que é o Gorilla Glass 6 portanto também este por si só já é resistente mas atrás vai ser ainda melhor porque lá está são as câmaras câmaras essas que são de 14 e não é 14 é 48, 12 e 16 megapixels porquê? porque tens aqui a câmera normal clicando uma vez temos o zoom óptico duas vezes e onde é que está aquela câmera? olha ah não está mas havia uma ua que era wide ou estou enganado? estou enganado? bem vou falar disso tudo na análise portanto fica atento não te quero enganar de qualquer forma no link na descrição vais ter as características completas e as câmaras todas diz-me qual é que é essa novidade da câmera que tu queres ver em mais detalhe ele já grava a 40 já grava a 4K a 60 frames por segundo se viemos aqui às definições cá está ele vem de Full HD de pré-definição mas temos aqui Ultra HD 4K a 60 fps muitos de vocês valorizam isto já é uma espécie de slow motion portanto isso é muito bom vamos pôr a 30 fps que é como eu gosto pessoalmente mas isso é uma questão de gosto camera sound não image stabilization vamos lá ver ele tem estabilizador óptico ou não? não nas minhas cábulas diz que não mas quero depois ver no vídeo como é que é ou seja, no vídeo análise ver como é que ele estabiliza com o estabilizador eletrónico isso também importa já agora Night temos aqui o modo noite já falámos disto naquele vídeo do isto aqui tem uma grande abertura naquele do Mi Mix 2S mesmo em comparação com o 6T o modo noite muito bom Shot on Mi 9 triple camera AI uh 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 brutal à frente uma câmera de 20 megapixels é esta que estás aqui a ver olá princesa temos de ver aqui como é que isto funciona também o vídeo da frente é Full HD cá estás a ver temos também um slow motion muito rápido ali está é isso mesmo 960 frames por segundo é brutal isto obviamente em HD mas é engraçado porque o Pocophone também já grava com esta qualidade de slow motion porque a Xiaomi não para de fazer atualizações para ele e é brutal mais coisas que eu te possa mostrar pronto é isto temos aqui a Play Store já vou fazer aqui o sign-in com a minha conta por dentro temos uma bateria de 3300 mAh vamos lá ver se aguenta com a autonomia de 7 ou 8 horas de ecrã como acontecia no anterior Mi 8 que tinha uma bateria um bocadinho maior de 3400 portanto mais 100 mAh no entanto este processador o Snapdragon 855 é mais rápido talvez seja mais eficiente talvez a Mi 10 já esteja mais bem otimizada e consiga fazer com que a autonomia estique um bocadinho mais com uma bateria mais pequena é isso que vamos ver em termos de RAM e ROM não estou à espera de uma surpresa vai ser o mais rápido que tu vais ver por aí o primeiro 855 isto é brutal adeus João pela 6T foi tão bom enquanto durou aqui está o McLaren como estás a ver é tão lindo eu gosto tanto dele não gostas ele é tão lindo mas vai para a gaveta vou fazer aqui um efeito uma transição adeus já acabou pronto McLaren vais para o bolso agora vou usar aqui o Xiaomi o que acontece se eu carregar aqui pronto lá está o Xiaomi depois tenho que pôr o Google Assistant pera 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 faz só aqui uma pausa porque se já conheces aqui o canal há sempre o Tiago do futuro que vem cá interromper e dizer mais algumas coisitas então é isso mesmo que vamos fazer porque já estive aqui a tirar algumas fotos estás aqui a ver não te vou agora mostrar o resultado obviamente posso dizer que no smartphone pareceram muito interessantes mas não quero já entusiasmar-me porque ainda quero vê-las em detalhe no computador aí sim com a ecrã 4K aí é que eu te vou poder dizer se a câmera vale a pena agora o que é que eu te posso dizer que falta um bocadinho do unboxing cá estás aqui a ver tem aqui um carregador super mega rápido em chinês mas depois arranjas um adaptadorzinho e já está é mesmo muito rápido ele está aqui a carregar com um carregador mega rápido que eu tenho e está a ser top e depois temos aqui um cabo USB-C também mega fast o que é que sobra? ah entretanto já fiz um update e só assim é que fiz as fotografias porque não queria que a câmera tivesse interferências de género ah havia um update que continuava melhor as fotos não já está com esse update já estás aqui também a ver que já instalei todas as minhas aplicações favoritas tipo o e-mail está a funcionar perfeitamente bem os contactos também tipo aqui está a Play Store calma os contactos estão aqui todos como estás aqui a ver aqui está o calendário com os meus eventos todos também como estás aqui a ver aqui está o meu YouTube com os meus vídeos e coisas todos como estás aqui a ver aqui a Play Store consegues instalar tudo o que tu quiseres porque é que ele está agora a carregar tudo pela primeira vez e estás a demorar tanto tempo querido pá a câmera está tímida mas pronto tem aqui as aplicações todas e etc Instagram também cá está ele olha ali com o gelo vê-lo lá e tanto like é sério vocês gostam de me ver com a boca assim inchada é sério que é nisso que vocês dão like quando estou giro com a cara normal não mas quando estou feio com a cara assim ou isto é uma indireta estou-me a chamar feio enfim outro like acabei de carregar aqui no Windows mas pronto está aqui funciona tens aqui as tuas redes sociais todas mas pronto era só para te mostrar que de facto a Play Store está a funcionar perfeitamente vamos só aqui registrar o dedo no instante pode ser lock screen fingerprint 1, 2, 3, 4 obviamente a password mais segura do universo e aqui está um aviso para não usares um vidro protetor e se usares usa um que está nos autorizados ou seja um dos recomendados pela Xiaomi para não ter interferência vamos então aqui registrar ok é mais lento a registrar faz-me lembrar o da Huawei agora vamos lá ver se ele é mais rápido porque a Xiaomi está bem jovem porque a Xiaomi dizia ah este aqui é mais rápido que fazer o pino eu não sei se eles estão a usar o mesmo que a Samsung usa que é um como é que se chama aquilo um ultrassónico mas acho que não porque estava a mandar muita luz por isso vamos lá ver ah se calhar até ah olha que olha aqui acrame desligado olá isto é rápido portanto ok é rápido sim senhor e é giro tens o acrame desligado pões aqui o dedo e ele simplesmente desbloqueia nem tens de desbloquear de lado isso é impressionante portanto estou super convencido mas pronto vou deixar o Tiago do passado continuar aqui a explicar as coisas e tal e tal ele vai depois dizer o que é que tens de fazer nos comentários eu vou já começar a testar não posso esperar então deixa-me ir Tiago do passado volta aí diz a todas as pessoas que és um gajo simpático até já até a próxima e 3, 2, 1 mais coisas o que é que tu queres ver diz-me nos comentários isso é que vai ser interessante não sei se queres um vídeo dedicado só sobre a câmera se quiseres diz-me nos comentários e eu faço porque lá está a câmera está muito diferente daquilo que era o Mi Mix 2S que era a melhor câmera até agora ok é igual à do Mi Mix 3 portanto são as melhores portanto vamos lá ver Bluetooth 5.0 Wi-Fi AC super rápido duplo GPS mais Galileu não temos certificação IP68 portanto não o mandes para dentro de água a notchzinha A1 Plus eu Lice nota-se ali muita gira só tem um som em baixo isso é uma pena e o ecrã é HDR10 além de ser super AMOLED da Samsung obrigado por isso fisicamente tu também é quase igual mas tens mais ecrã porque a notch é mais pequena mas Tiago já chega de conversa vai mas é fazer o review para nos trazeres o vídeo assim que possível é o que vocês estão a pensar com certeza por isso passa-me nos comentários diz-me o que é que mais te entusiasmou neste Mi 9 o que é que tu queres ver em mais detalhe na análise assim que sair vou trazê-lo o mais rápido possível ver se o leitor de impressões digitais também é super rápido eles dizem que sim eu acredito mas vamos testar então diz-me o que é que tu queres ver mesmo em detalhe na análise que vídeos é que queres ver comparativos e etc etc e se compravas este senhor e porquê e já chega de perguntas Tiago vamos embora links na descrição escolhe o método de envio para não parar na alfândega código desconto descobre lá todas as características por hoje é tudo deixa um like se gostaste deste vídeo e se subscreva para não perderes os próximos vídeos por hoje é tudo muito obrigado e não me lembro de uma frase por isso até ao próximo vídeo pu!